Olha, o modelo de negócios que vem crescendo em todo o país é o de vendas por atacado em supermercados. Os clientes conseguem economizar comprando em maior quantidade. A reportagem para você. Leve mais, pague menos. Neste supermercado, quem compra o mesmo produto em quantidade faz economia na hora de pagar. Pode parecer promoção, mas na verdade se trata de um modelo de negócio chamado atacarejo. Conhecendo o sucesso do formato, esta rede de supermercados investiu 5 milhões de reais para transformar a filial que já existia há 6 anos em navegantes. A mudança aconteceu em 20 dias com a loja aberta. O atacarejo veio para o Brasil para democratizar, dar acesso às pessoas que, porventura, não conseguiam comprar alguns produtos específicos ou, de repente, não conseguiam comprar na quantidade que ele poderia. Então, além do preço ser competitivo, a gente está falando de mais ou menos 15% na média mais barato, mais competitivo que um varejo regular, a gente ainda atende todos os clientes de uma forma geral com cerca de 10 mil itens a gente oferece para esse consumidor final. Mudamos para o atacarejo porque é uma tendência muito forte no Brasil e aqui em Santa Catarina. Então, nós também decidimos mudar essa loja aqui para atacarejo, aqui em Navegantes. A economia é maior. Então, no momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, é legal você proporcionar economia para os nossos consumidores. Nesse novo formato, as gôndolas que antes ficavam na altura dos olhos foram substituídas por prateleiras mais altas que quase chegam ao teto. Com o estoque dentro da loja, o cliente ganha com agilidade no abastecimento das mercadorias. Para o custo da operação diminuir, os embaladores foram realocados para outro setor. Mas nenhum só funcionário foi demitido. E a nossa expectativa aqui na cidade de Navegantes é muito grande. Navegantes, há muitos anos, é um foco da companhia, é um foco do grupo. Navegantes, há muitos anos, é um foco do grupo.